Viva! Como sabem, enquanto jornalista, acompanhei durante 19 anos a área do ambiente e estive em várias conferências das Nações Unidas sobre alterações climáticas, como a que está a decorrer agora em Glasgow, na Escócia. Estou a estudar o tema num programa doutoral que iniciei no ano passado e estou sinceramente convencida de que é absolutamente necessário os cidadãos e os cidadãs comuns estarem conscientes do problema, das causas e das consequências, mas também das medidas necessárias para abrandar esta crise e para adaptarmos o território onde vivemos numa lógica preventiva de danos maiores, pois há efeitos que, infelizmente, já não conseguiremos evitar. Assim, ainda enquanto cidadã, pedi o acesso ao plano de adaptação às alterações climáticas que o município de Oeiras encomendou à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que foi entregue há mais de dois anos. Perante a recusa do Presidente em disponibilizar esse acesso, fiz queixa a CADA à Comissão de Acesso a documentos administrativos. A CADA deu-me razão, pois não há qualquer base legal para um estudo concluído, pago pelo município, não ficar imediatamente disponível, tendo passado o prazo de sigilo contratual. E, aliás, contra a lei e contra o direito de acesso. Por isso, qualquer cidadão e cidadã que queira aceder tem esse direito. Como vos dei conta aqui na semana passada, na primeira reunião da Câmara, dia 20, requeri, agora enquanto Vereadora, o acesso e, na reunião desta semana, dia 27, o plano foi-me finalmente entregue em papel e em formato digital. O plano é extenso e promenorizado por setores de atividade, mas o Sumar Executivo tem apenas 26 páginas e está escrito de forma muito acessível e facilmente compreensível para a maioria das pessoas. É também um estudo focado localmente, tanto o diagnóstico da situação como as medidas de adaptação propostas, são para o Conselho de Oeiras. A informação aqui contida deveria, pois, estar acessível a qualquer pessoa e é, aliás, na minha opinião, fundamental que as pessoas conheçam o que aqui está. Ora, qual não foi o meu espanto quando vejo que o documento que me foi entregue tem uma marca de água em todas as páginas que diz, Município de Oeiras, documento interno. E esta primeira folha que me foi entregue diz também que não posso divulgar, tendo sido cedido apenas o direito à sua utilização interna. Mais uma tentativa de independimento do acesso público, esquecendo o que acaba, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos já fez saber à Câmara Municipal de Oeiras que o plano deve estar acessível a todos os cidadãos na sequência, precisamente, da queixa que fiz. Como é evidente, eu não quero o estudo apenas para mim próprio e não desistirei enquanto ele não ficar disponível para todas as pessoas que o queiram consultar. Na passada quarta-feira, dia 27, na reunião extraordinária, foi-me também entregue o caderno de encargos do polémico contrato com a empresa Jupiter Wisdom, cujo objeto nos sustituou apreensão e que estamos agora a analisar. Na mesma reunião extraordinária, foram apresentadas ao todo 47 propostas de deliberação, 37 delas votei favoravelmente, apostive-me em 9 por ter dúvidas sobre as opções tomadas. Votei contra apenas uma, a proposta do Simas relacionada com o tempo da água, de ratificação, de sanação de um ato praticado pelo júri do procedimento. Mesmo sendo um ato meramente processual, votei contra por não concordar com a construção de um projeto que representa um gasto supérfluo, desmesurado de verbas, mais de 5 milhões de euros que deveriam ser canalizadas para programas de eficiência, de poupança e de regeneração dos recursos hídricos. Com metade desse valor, conseguiríamos florestar a Serra de Carnachide com mais de 400 mil árvores e 600 mil arbustos autóctones, como defendemos na campanha eleitoral. Este domingo enviei dois requerimentos aos serviços municipais, na sequência de contactos de munícipes, num caso sobre uma obra ilegal numa cobertura de um prédio em Carnachide, cujo prazo para a reposição da legalidade a expirou em agosto deste ano, permanecendo tudo na mesma, e, no outro caso, sobre ruído de máquinas dos edifícios da Biblioteca Municipal e do Semas, que afeta os moradores das traseiras desses edifícios, caso em que solicita as devidas medições dos níveis de ruído e que sejam tomadas as medidas adequadas para assegurar o bem-estar dos moradores. Na próxima reunião da Câmara, na quarta-feira, dia 3 de novembro, deverá ser debatida e votada a minha proposta de deliberação para o apoio técnico e administrativo para os vereadores sem ploro, na ausência de uma proposta do próprio Presidente da Câmara. Antes de concluir, uma nota que me parece importante, o que aqui vos digo são factos e opiniões que em nada ferem a minha obrigação de cumprir com lealdade as funções que me foram confiadas. Por hoje é tudo. Já sabem, podem contactar-me através do meu mail, carla.castelarroba ou oeiras.pt, ou através das minhas redes sociais. Obrigada e até breve. Obrigada e até breve.